América do Brasil. A sugestão teria que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. América do Brasil. Por que motivo? Pela internacionalização da economia, pela globalização da economia, que quem sabe não seria uma boa ideia mudar o nome do América para América Brasil, para distinguir de América do Rio, América de Natal, etc. O clube poderia ter nomes como Riachuelo, Arlequim, Timbiras ou Guarani, mas a América foi o escolhido e o mais curioso através de um sorteio. O tempo foi passando e muitos outros Américas espalhados por todo o país conquistaram seu espaço. Não, não. América do Brasil nunca tem que ser de Minas. América é nossa. Eu, como torcedora do América, América é muito da gente, né? América de Minas. Coelhão. Deveria continuar com a raiz que tem. Existem pelo menos 11 Américas espalhadas pelo Brasil. Aqui nós estamos na sala de troféus do América do Rio. E por aqui, a ideia dos mineiros não agradou nem um pouco. O que o senhor achou da ideia de transformar o América mineiro em América do Brasil? É uma brincadeira de mau gosto dos mineiros. O América do Rio de Janeiro é o clube de maior tradição do futebol brasileiro. O América tem 96 anos de existência e tem várias, essa sala maravilhosa desses troféus todos aqui, com toda essa riqueza nossa aqui. Os mineiros que me desculpem, mas precisam esperar um pouquinho mais para isso. Eu gostaria de entender de onde que o América de Minas Gerais tirou essa ideia de querer ser o América do Brasil. Por quê? O América do Brasil é o América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Está aqui, ó.